Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje, galera, estamos comprando um carro novo, galera, estamos procurando uma lasanha da hora pra gente comprar, pra gente montar um projetinho legal pro canal e qual é a ideia do projeto novo? A ideia é um carro pra gente usar bastante, pra ser um carro que seja muito bem utilizado, que seja uma lasanha legal pra gente aproveitar o carro, pra gente poder viajar pra cima e pra baixo, pra gente poder dar rolê com os amigos, pra gente poder ir pra outras cidades, pra gente acelerar com os outros na estrada, pra fazer tudo, tá ligado? É um carro legal pra gente usar, pra andar bastante, fazer bastante quilometragem nele e no último vídeo eu apresentei essa ideia pra vocês, expliquei o que eu queria e agora é a hora da gente escolher qual lasanha a gente vai comprar, qual carro a gente vai ter aqui no canal pra fazer um projetinho daquele jeito A gente leu o comentário de todo mundo que mandou ideias, que mandou sugestões pra gente, eu procurei bastante carro no LX, em todo lugar possível e imaginável pra gente caçar umas lasanhas legal E como eu falei pra vocês galera, a ideia é pegar esse carro e não fuçar demais, tá ligado? Tipo assim, não vou pegar um bagulho aspiradão e montar turbo, não vou pegar e fazer um negócio muito da NASA porque senão o carro vai ficar parado e a ideia é um carro pra gente usar, tá ligado? Se for um carro, se for um carro pra ficar parado, já tem 23, já tem 23, mano, não vira, não vira mesmo, tem que ser um carro bem mais, é... Deilizão mesmo Isso, exatamente, deilizão e um bagulho que seja relativamente confiável, tá ligado? Não pode ser uma lasanha, missa ou não, senão a gente vai se lascar de verde e amarelo, meu parceiro E balato Tem que ser balato É, balato, eu não quero um bagulho, não quero um carro tipo de 60, 60 não, tipo de 100 conto, 150 conto, não é a ideia, a ideia é ser um carro um pouco mais barato porque eu quero uma lasanha que seja acessível, tá ligado? Pra mostrar pra vocês como é comprar um carro desse pra usar de dia a dia, porque a real é que a maioria da galera não vai comprar um carro pra montar tudo Vai comprar um carro pra usar, tá ligado? Realmente pra comprar pra usar, por exemplo, ele, o Pedrão tinha o Vectra, que ele usava de daily E aí, tipo, meu, ele andou bastante com esse carro e ele sofreu bastante com esse carro também Então, eu acho que isso que é legal, tá ligado? Pegar e mostrar pra vocês como é ter um carro mais lasanha pra usar de dia a dia e realmente usar o carro, tá ligado? Viajar, muer, fazer tudo, acelerar, dar KM, fazer tudo com o bagulho E essa que é a ideia do vídeo de hoje Então já se inscrevam no canal, cliquem no joinha aí porque vocês ajudam muito Esse canal, a gente tenta sempre fortalecer cada dia a mais o canal no YouTube e trazer um conteúdo da hora aqui pra vocês E tudo isso só é possível com a ajuda de vocês Então, deixe o comentário, compartilhe o vídeo comigo de vocês Porque se vocês estão aqui é porque vocês gostam do conteúdo Então ajudem a gente a estar sempre melhorando e a estar sempre trazendo mais coisa da hora pra vocês Pra galera que acha que a gente não leu os comentários, a gente leu os comentários de todos os vídeos Sim, é que lê tudo É, o Pedrão lê de todos os vídeos 100% Eu leio os principais de todos os vídeos, tá ligado? Tipo assim, tem alguns vídeos que eu pego pra ler todos Mas tem vídeo que não dá pra ler tudo Porque tem uns mil comentários, tudo bagulho É, tem vídeo que é missa, é verdade É, tem uns vídeos que não dá não Eu não vou mentir pra vocês, tem vídeo que não dá É impossível ler tudo E a gente leu os comentários do último vídeo que vocês, que a gente postou pra vocês aí E vendo o que a galera deu de sugestão de carros novos pra gente fazer, pra gente comprar e montar um projetinho É, e assim, muitos desses carros são carros que eu, alguns deles eu já fui ver E algum deles me coça, assim, bastante Bastante, bastante Nossa, tem uns muito bom aí, mano Esse aqui eu já gostei já, ó Qual? Lê aí É, poderia montar um projeto em uma Passat variante B6 VR6, carro espaçoso e bom pra usar no dia a dia Putz, da hora isso daí Eu prefiro, eu prefiro uma Touareg, mas esse Passat aí é mais barato O que a galera fala desse Passat é que a manutenção dele é cara Mas assim, qualquer carro que a gente pegar que seja uma lasanha da hora A manutenção vai ser cara, né? Porque o carro zero era caro, então não tem pra onde fugir disso daí É, tipo assim, é um carro que quando saiu custava 100 mil Você vai ter um carro de 100 mil pra fazer manutenção É, exatamente Não tem muito pra onde fugir E eu não me importo muito com isso não Tipo, a real é que é isso aí, tá ligado? Até a Grand Cherokee que a gente tava pensando lá Que a gente foi ver e tal O bagulho é... É míssil, né? É míssil Ó, o Ian comentou também, ó Projetinho numa Fielder Ia ser muito foda Mano, esse é um dos carros que eu mais tô pendendo pra comprar, mano Pra falar bem a verdade Porque eu gosto muito de Toyota Eu gosto muito de Wagon O bagulho não quebra Anda pra cacete É da hora Ou compartilha as coisas com o Corolla Então, tipo, é barato de manter isso daí Eu tinha um tio que tinha uma dessa daí Que ele comprou zero e rodou 300 mil quilômetros com o carro Mano, tem E ele só trocava óleo Teve algum Toyota no mundo aí que bateu um milhão de km, não teve? Vários, ixi, vários Um milhão não, um bilhão de km Não, um bi não Será? Um bi não tem como não Eu vou dar uma pesquisa lá depois Não, um bi não tem como não Será que não? Não, não tem como não Não, não tem como não Mas essa é impossível, mano Porque um bi é mil milhões Não tem como Deixa nos comentários Não, não tem como não Não tem como, não tem como impossível Você tá viajando Ou eu confundi Ou é um milhão É um milhão, é um milhão, certeza É um milhão Eu sei que foi Toyota Eu sei que uma Toyota Tacoma Bateu um milhão de km rodados Isso, tipo, em cinco anos E o cara E a Toyota Tipo, deu uma nova pro cara Caralho, que da hora É Da hora Mas um bi não tem como não Nem marca no painel É, eu acho que também não marca no painel Não, não tem como Tipo assim, é impossível Viajei, viajei, galera Não, você viajou Você viajou Ó, o comentário do 00DF Pega um Elantra 2.0 2016 manual Tem manual disso daí? Não sei Mas pra fazer, tipo, igual o projetinho do i30 turbo lá, parecido Lógico que não forjado, nem nada Mas o Elantra é um carro da hora também O Elantra é um carro da hora Mas assim, é forte da ideia, tá ligado, galera? A ideia não é comprar um carro pra turbinar Não vou comprar um carro pra turbinar Porque senão vai ficar parado Vai dar É, esquece Não vou comprar um carro pra turbinar Senão vai ser mais um carro parado Aí dando nojo Então não tem perigo da gente comprar um carro pra turbinar Não vai ter Elantra Turbo então Não vai ter Elantra Turbo Não agora, pelo menos Nem nunca, graças a Deus Ó, o João Bueno falou da Fielder manual Não sei se tem Fielder manual Tem Tem, desse meu tio era manual Ô louco, aí é da hora Aí é da hora E ele falou também do Acorde V6 Minha mãe tinha uma Fielder manual também Ela tinha uma Fielder manual também Toda a Fielder que eu vi era É automático Mesmo o câmbio do Corolla automático Não, eu tô mentindo Minha mãe não sei se era manual ou não Minha mãe não lembro se era manual ou não Mas desse meu tio eu era certeza que era manual É, é da hora Da hora Mas o carro assim tinha que ser automático, eu acho Um carro pra viajar, pra usar de delisão assim Tem que ser um bagulho automático É bem melhor automático do que manual Você só sabe a diferença que um carro automático faz no dia a dia Quando você tem um Não, é quando você tá em São Paulo Quando você tá em São Paulo também Quando você mora em São Paulo, mano Nossa Você é louco Sério Carro automático pra usar de dia a dia é maravilhoso É maravilhoso Não tem como Porque Cara O legal do carro automático é que Você não precisa se preocupar com nada, tá ligado? Tipo, você só acelera e freia É muito bom Tipo, pra usar Lógico Nunca que um carro pra você acelerar Pra ser divertido Não é legal Agora, pra usar Nossa, é maravilhoso Nossa Eu achei que a gente ia bater no carro ali E o Acorde V6 Perfeito Eu não conheço nada do carro É um carro perfeito, você é louco Usa o mesmo motor do... Não, acho que não, né? Merda Eu ia perguntar se o motor era parecido com o do Azira Mas é marca diferente até Parabéns, Pedrão Vou até dar pra você É tudo o H A diferença A diferença do H é que um é deitadinho e o outro é normal Tem quanto de cavalo, um Acorde V6? Quantos cavalos tem um Acorde V6? Tá, tem 200 e muito 200 e pouquinho, né? É, 200 e muito Já ia ser um carro legal pra... É, 280 por aí É, já ia ser um carro legal pra empurrar os outros na estrada Deve dar uns 260 por hora de final Ô, louco, sério? É Mas com coragem ou sem coragem? Não, jogando a pedreira, né? Você é louco Jogando de cima do penhasco Da hora Isso é bem da hora Eu piro nos acordos, são muito loucos Não tem como não O que mais? Ó, o João Manuel Esse aqui é lasanheiro Um Jetta 2010, 5 cilindros Cara, eu teria um Jetta... E tem das variantes Das Wego É, esse aí mesmo Eu teria uma variante Uma 2.5 variante Dos Jetta Não tem... Não tem... Como é que chama aquele que é maior que o... Que o Jetta? É o... Puta, fugiu o nome agora É o Passat Passat Tem Passat? O Egon? Tem Mas tem Passat 5 cilindros? Não, 5 cilindros não Ela é... Ou ela é a V6 A VR6, né? Ou a primeira geração do... É a 88 Não, entendi Não, prefiro... Prefiro... Os 5 cilindros É, mas o Druk Se 5 cilindros Bebe virado no Jiraya também Os caras falaram Eu lembro que quando isso aí lançou Os amigos por carro Falavam que Que uma vez alugou uma Deixou na mão da mulher dele E o bagulho fez 4 Era feio o rolê Só que é uma meia galhardo, né? É, uma meia galhardo Você colocar o escapizão reto Nela é uma meia galhardo O bagulho é da hora O ronco O câmbiozinho automático Do que não dá problema É, isso aí é bom É, tem que ser os carros sim, tá ligado? Não pode ser aqueles carros Com um monte de defeito crônico Não pode ser aqueles carros Que, tipo Que dá problema Num monte de coisa Não dá Tem que ser um carro mais Confiável, tá ligado? Qual que você mais gostou até agora, Pedrão? Das ideias? Das ideias? Ó, a Jetta 5 cilindros Variante é uma boa ideia A Passat eu acho uma boa ideia também Mesmo sendo o VI6 Imagina só o cano Ia ser louco também Ia ser louco E a VR6 DSG, mano? Carai Aham É Eu acho que tem que ser automático Tá ligado? Tipo, eu acho que não vira ser um carro manual Acho que a melhor ideia mesmo É ser um automático Míssel Pra ser da hora E tem que ser um carro que não vai dar muito pau Mas assim, se for pensar racional Tipo, ser racional O que mais compensa É a filter Que eu acho que é o bagulho que mais vai durar Mais pagudo O Duro é achar uma filter inteira É velho já esse trem pra achar inteiro, não é? É velho, é velho E a galera usa isso aí com força Mas o Moro deu uma boa ideia aqui, ó O Moro ML Eu acho que você vai gostar Projetindo uma spin Ah, vai tomar no cu Nossa, isso aí é Não, isso aí não dá, mano Isso aí é a capivara Olha, o bagulho parece uma capivara, mano Não dá É muito feio É muito feio É muito ruim Bebe pra carai Até os taxistas reclamam Dá pau É uma bosta esse carro É o pior lixo que já fizeram essa merda aí Odeio esse carro, mano Não vai ter Moro no canal Não, vai tomar no cu Não vai ter spin no canal, mano Sério, eu odeio Odeio a spin, mano Odeio E o cara que você já percebeu que toda spin na estrada Trava você na esquerda? Toda Não, sem exceção toda Nossa, eu odeio spin, na moral É um dos carros Tipo assim, eu prefiro um Tesla do que uma spin Um Tesla não Um Buguei Aquele carro da Toyota Ah, um Prius? Eu prefiro um Prius do que uma spin Pelo menos o Prius é econômico Nem pra ir Nem, você não serve pra nada essa merda Só serve pros taxistas de São Paulo carregarem cadeirante Só pra isso que serve essa merda aí Ai, ai, mano Ó, o Ricardo deu uma ideia que tipo assim Até hoje não teve mesmo no canal É uma... Montar uma saveira, tá ligado? Uma picapezinha Não das grandes, mas uma picape pequena Seria uma boa ideia também Pro dia a dia carregar coisa Não, mas aí ia zoar a parte de ser usável Como é que eu vou... Só cabe duas pessoas no bagulho Ih, droga, me lasquei Não vai dar pra parar aqui É alto Entra aqui, ó A verdade é que ele ia ir pra trás Vou fazer o gatinho aqui, foda-se Chegamos Autoescola Falar bem a verdade pra vocês A gente tá de uno porque o outro carro quebrou Ah, acontece Mas aí vocês vão ver Vai ter vídeo aí pra vocês Ou sigam no Instagram lá Assinem o Close Que a gente posta tudo ao vivo Pra vocês verem os perrengues Que a gente passa por aqui Todo dia, meu amigo Todo dia Todo dia, toda hora É o lugar De ter uma laçanha da hora Ninguém quer dividir com o Gol, né? Com o Uno Não Todo mundo respeita Esse carro aqui, meu É o carro pra você dirigir no trânsito E ser amado por todos Todo mundo deixa você passar Todo mundo te dá a vez Ninguém divide faixa com você Nem motoca, mano Nem motoca? São polos motoca Não divide com você Não, eu tenho respeito mesmo O cara não é louco Aí, os caras tão falando que tá piscando a luz de óleo Lógico, mano O bagulho tá quase morrendo Quer que fique como? Não tem segredo Pronto, eu acabei de ajustar a lenta na FT aqui Tá certo, mano Ajusta o ar aqui pra nós Não vai funcionar Puta, cara A gente queria tanto que esse ar funcionasse Ele tava funcionando Ele parou agora Não faz sentido nenhum Mas parou Não, não tem porque ele parar Porque Tava funcionando lá Dois minutos atrás Será que se a gente não der um petreleco no relé Ele não volta? Com certeza Mas qual? Qual relé? A minha chave entende Sem bater Vamos voltar pro que a gente tava fazendo O BrunoMR1238 mandou Sempre quis uma perua de família no canal Então vai as dicas C5 perua Isso é... Volvo É Volvo? Aham Isso é muito da hora Nossa, isso é muito, muito da hora Tem uma lá perto de casa Tem mesmo? Isso é muito da hora É massa Subaru Outback Não gosto, acho feio Mas tem umas no precinho por aí E as Forrester Já é muito mais caro Eu acho, né? É? É O problema do Subaru É que é Subaru, né, brother? Vai quebrar Vai quebrar Vai dar problema Esse é o maior problema De Subaru Toyota Fielder Que ele falou aqui Jetta Variante Também a gente já falou Aí ele falou que o C5 E o Outback São os mais top Eu até teria um Outback Dane-se que é feia O negócio não é pra ser bonito É pra ser usável E o C5 também Acho muito louco Prefiro o C5 Do que o Coiso Mas o bom que o C5 Já é nome de bomba, né? Pensando assim Por esse lado A maioria da galera Pedindo tudo Azira Azira, Azira, Azira Muita gente falando de Azira Que eu citei Que eu citei no vídeo Cara, mas os Azira Até vai estar mais carinho, né? Do que a gente quer Até que não, mano Não, não Acho que os Azira Por vinte e poucos mil Trinta mil Você pode ser mais gentil Com a embreagem? Posso Obrigado, cara A gente não quer Outro carro quebrado Isso é um, cara Isso não quer, cara Não fala dele Não fala dele Podia pegar uma Kombi também Não, uma Kombi não Já dirigi uma Kombi? Nem quero Mano, é uma aposta Tá medo de morrer Às 60 por hora, mano Foi pra escola de Kombi, cara? Não, mano Fui pra jardim de Kombi Ó, o que a galera Me mandou no particular No Instagram Que foi Que eu achei Umas boas ideias Fluence GT Tem uns dois aeros Tem? Não Fluence GT tem o turbo Ah, tem o turbo? Tem, tem o turbo É bem da hora Nossa, mano A suspensão desse carro Tá lixo, hein, mano Caramba Tá batendo tudo É, Tiguan O Omega CD Que eles tem os Omega Os Fitbald E também tem o Omega Tem os Perua também Dos mais antigos Ô, louco Sério? Ah, é verdade É, não chama o Omega É a Suprema Suprema Verdade Mas já é muito velho Já, tipo assim É uma A concepção do carro É velho, tá ligado? Tipo assim Aí é um problema Porque vai dar muito pau E E é velho Não vira Não vira Já é muito lasanha Já Tem a Uma boa opção também É a Caravan Do Igual do Do Dino É muito louca Ah, a Chrysler, né? É, a Caravan Da Chrysler É bem louco aquilo lá E galera Deixa aí nos comentários Qual carro desses Vocês acham mais legal Ou sugestões De carros novos Mandem pra mim também No Instagram Pra gente ter ideias novas Pra gente procurar Uns carros legais E achar um carro Um projetinho da hora Aqui pro canal Pra gente montar um negócio Que seja realmente Diferenciado Do jeito que a gente gosta Do jeito que a gente quer Acho que uma das compras Mais legais Que eu já fiz aqui no canal Que a galera gostou muito Foi o Civic Touring É, mais pra frente Como eu falei pra vocês Eu quero comprar um carro Zero KM Não é a hora agora A hora agora A gente comprar um carrinho Mais pra usar mesmo Bater e usar de dia a dia Então não é tanto a brisa Mas Fiquem Assistam o vídeo do Civic Touring Cliquem em cima Cliquem na bolinha pra se inscrever E valeu pro Trude Deixa o like aí Tamo junto Um abraço